Estamos de volta com o Vale Urgente, aqui na tela da Band. Deixa eu falar aqui com o Djalma. Djalma, você que trabalha aí com casamento, anda à noite, leva um saco de sal e aí o que você faz? Joga um saco de sal nas costas, porque aí dói menos. Aí se você for, se parar em você e moer você na tonfa, você vai estar já com as costas preparadas. Não vai doer tanto, né? Ah, é? Ai, meu pai do céu. Paredes Zanini, tudo bem, Paredes? Paredes, você já levou algumas borrachadas da polícia aí ou não? Não, eu não levei ainda não, mas... Não levei ainda não? Pera aí, pô! Não levei ainda não? Você tem esperança de levar? Já está enrolando tudo, calma. Pelo amor... Nem queira. Nem queira. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu e comigo também, eu não tenho o que reclamar deles não. É porque aqui a gente, a coisa quando é muito pesada assim, a gente tenta, né? O programa é assim. Eu faço o programa do jeito que eu quiser, né? Não tem que... Então a gente põe uma pitada de humor para não ficar tão carregado o negócio, né? Então tá, sapo não pode jogar sal nas costas, mas a gente já vou comprar agora uns 3kg de sal. Então, fala Pares, o que você tem aí de informação? Então, Tânio, você tava brincando, né? Tudo legal, tá? Então, Tânio, um adolescente e um homem entraram em uma farmácia no centro de Guaraciguetá, furtaram vários fracos de shampoo e invadiu. A polícia militar foi acionada, obteve isso e localizado o suspeito. O homem foi conduzido para a delegacia, autuado em fragante por furto e foi recolhido para a cadeia de Lorena. O adolescente foi liberado para os seus pais. Essa ocorrência aconteceu, Tânio, na cidade de Lavrinhas. Olha, a Polícia Rodoviária Federal de Lavrinhas recebeu informação de que um motorista de caminhão havia furtado produtos de estabelecimento comercial às margens da rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 9, município de Queiroz. O caminhão foi abordado no município de Lavrinhas. Na revista foi encontrado os produtos de furto e foi constatado que o motorista estava totalmente embriagado. Ele foi conduzido para a delegacia de Lavrinhas, autuado em fragante, foi feito, foi autuado em fragante por embriaguez no volante. Ele foi recolhido para a cadeia da cidade de Cruzeiro Cone. Obrigado, Pares, Anine. Eu recebi também aqui o retorno do capitão Narese, dizendo que um oficial já esteve lá, já levou a pessoa, já tirou foto das costas do lombo de uma molecada, tudo arrebentado, e vai fazer um exame aí, parece que quebraram uma costela, não sei. Mas tudo isso vai ser apurado. E depois que eles chegarem, fecharem isso, população, prestem bem atenção no que nós falamos aqui, no que nós mostramos. E guarda em arquivo a foto das costas dessa molecada aí. Depois que eles fecharem esse processo, aí a gente vai falar aqui qual foi o desfecho disso. Uma justificativa plausível para que isso tivesse ocorrido. Um homem foi morto, aumentando a estatística, um homem foi morto com cinco tiros no bairro Santa Cruz, em Tremembé. Isso foi ontem. De acordo com a polícia militar, testemunhas relataram que a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida por dois criminosos. Dois criminosos que atiraram diversas vezes contra a pessoa. Populares acionaram aí a unidade de resgate, mas o homem, lamentavelmente, por conta da grande quantidade de tiros, não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia civil está investigando o caso, mas até o momento, ninguém foi preso. E diz aí a polícia que... ...prender os indivíduos é uma questão de tempo. E dependendo do caso... Bom, tá na hora da gente ir embora, não temos mais tempo. Hoje é quarta-feira de cinzas. É finados, né? É finados. Cinza quando que é? Depois do carnaval. É depois do carnaval. É finados, né? Quarta-feira de finados. Tá lotado o cemitério aí. Eu já tô tão por fora desse troço. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. E se você não quer sentir dor nas costas, compre três quilos de sal quando for pra balada. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri